O sonho e as coisas lá no alto, onde crescer o nível, acertar a dieta de Deus. O sonho e as coisas lá no alto, onde crescer o nível, acertar a dieta de Deus. O sonho e as coisas lá no alto, onde crescer o nível, acertar a dieta de Deus. Aleluia, Aleluia, Aleluia. O sonho e as coisas lá no alto, onde crescer o nível, acertar a dieta de Deus. O sonho e as coisas lá no alto, onde crescer o nível, acertar a dieta de Deus. O sonho e as coisas lá no alto, onde crescer o nível, acertar a dieta de Deus. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia. Aleluia, Aleluia. 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 Aleluia, Aleluia. Obrigado.